E uma última informação, o INSS vai manter a prova de vida de aposentados e pensionistas suspensa até fevereiro de 2021. A medida publicada hoje é para evitar que idosos precisem se deslocar até as agências do INSS durante a pandemia. A comprovação de vida está suspensa desde março do ano passado e os pagamentos dos benefícios não serão cancelados neste período pela falta do recadastramento anual.